Pessoal, quarta-feira cedo, 8h30 da manhã, o cliente chegou às 8h, quase que ele chega antes que o vendedor aqui, pra retirar o que? Essa bela estrada, Freedom, cabine dupla, essa daqui vai pra cidade de Godói Moreira, foi um pedido que eu já havia feito há um tempo atrás, demorou aproximadamente uns 60 dias pra vir essa caminhoneta, e o cliente tá fazendo a retirada agora, vermelhona, coisa mais linda, mais uma com a graça de Deus. Pessoal, mais uma estrada, Freedom, cabine dupla, essa vai pra Godói Moreira. A gente fez o pedido, aguardou um pouquinho, ela já veio o modelo 2024, essa daqui, como é que funciona pessoal? Algumas vieram 2024, outras estão vindo 2023, 2023 ainda, depende da versão e do modelo, tá? Então essa já veio 24, mas eu tive umas cabine plus que vieram 23, 2023, tive umas Vulcano que vieram 23, 2023, né? Então vai depender da fábrica lá e não de nós aqui. Abraço, vamos com Deus, até mais, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.